Fala galera, muito boa quarta-feira, ó, mega chegada de peixe no mundo dos discos, mas chegou muita coisa Ontem eu já tinha recebido uns disquinhos, Snake Skin, lindos, lindos, lindos Hoje chegou mais discos, chegou muita coisa maneira, vamos mostrar Ó, tetrafoguinho Já tem aqui na loja, mas dá aquela completada pra vocês terem final de semana Ó, esse aqui eu tava sem galera Neon Inési Vieram 40 leõezinhos Inési aí Já tava um tempo sem Tanict Tava acabando já, o cozinho de Tanict, você tá ficando vazio Ó, borboleta Estrigata Baiacu Amazônico Trouxe mais cinco Bem bonitinho o Baiacu Agora, disco é o seguinte Vou dar uma mostrada rápida, mas depois eu vou fazer um vídeo, dois discos pra vocês É cada coisa linda, eu trouxe cada peixe que você não vai acreditar Ó, aqui são, aqui tem Pigeon Snake Skin Red Map e Checkerboard Red Map e Checkerboard Seis peixes Nesse saco aqui, ó Tem Red Mosaico, Red Turquesa E esse outro saco aqui É o saco que tem uns Stardust e uns Cobalt Os Cobalt Estão lindos Já vou dar logo um Spanner Que eu já comprei bastante Já pra começar tudo na promoção, tá? Esses discos aqui, eles têm entre 10 e 12 centímetros, mais ou menos Um, trezentos, dois, quinhentos, um dinheiro no Pix Beleza? Já chegou na promoção Mesma coisa, os Drake Skin Estão um pouco menores que esses, mas com uma marcação linda Novidade no mundo dos discos, galera Vamos montar hoje Daqui a pouco eu e o Thiaguinho, que tá aqui filmando Vamos ali montar Já deixamos, começamos preparado, deixamos água preparada Vamos botar ciclismo africano também, galera Troquei uma ideia com meu amigo Matheus Sartori Um abraço pra você, Matheus Me deu uma ideia, falou Vitor, vai botar lá sim, vamos botar lá, fazer essa parada Tá sendo feito Não tinha muita coisa no fornecedor que eu fui hoje Mas eu comecei a trazer Ó, esse aqui eu trouxe, o Tanganyika Trouxe umas frontosas Pequenininhas Um brichard que tava perdido lá no fornecedor E uns troféus aqui, ó Depois eu vou ver qual é a variedade certinha desse troféu Estava escrito lá o nome, mas eu ainda não entendo O suficiente isso aqui não, mas vou estudar O outro aquário de ciclo de africano vai ser de Alonokara, pessoal Eu já trouxe aqui um monte de Alonokara, ó Aí tem várias aqui Eureka, Firefish, Dragonblood E outras São dois sacos de Alonokara Alonokara tão grandinhas Todas bonitas, ó Cada uma bonitona Olha só, num saco o bicho já tem essa cor Imagina isso aqui no aquário Daqui a pouco o aquário tá ali Trouxe também peixe importado Ó, Mudskipper Esses Mudskipper aqui Eu trouxe pro professor Professor e biólogo Carlos Ribeirá Abraço, professor Meu camarada Trouxe três pra ele Mas se vocês querem Mudskipper Me mandem uma mensagem Que semana que vem eu trago mais Gente, por isso é Adorado de São Paulo Ó Gobi, Mogurna, Mogurna Isso aqui também foi um pedido especial Do meu amigo Leandro Lá de Fizete Carvalho Abração pra você, meu brother Leandro Teus peixes chegaram Parte dele já Chegaram teus gobs E semana que vem Vai chegar o teu pinguizinho Balão que você me pediu também Ah, isso aqui também é do Leandro O pedido dele Rásbora Ó, tá bonitinha Rásbora Arlequim Aqui ela fica sem cor, né Rásbora Arlequim Quem quiser Rásbora Arlequim Pode pedir que semana que vem Chega também Tá Esse aqui também é um trote Pro meu professor amigo Carlos Ribeirá Rocket Gar Grandão, ó Tá bonito Então é isso aí, pessoal Vou soltar a galera Pra ficar todo mundo aclimatado E fica ligado que daqui a pouco Tem vídeo do Splash no aquário Abraço Fui